Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão da sofrência e falar da Marília. Imagino como deve ter sido um baque muito grande pra você, né? Foi. É. É pra todos nós. Porque... E ao mesmo tempo, olhar pra trás e ver o quão privilegiada você foi. Você entende isso? Eu sofri assim e senti por vários motivos. Por me sentir muito privilegiada, porque nos últimos meses a gente se aproximou muito. Nos últimos meses eu pude, sabe, viver como se eu conhecesse ela há anos. E eu fico muito triste por ter tido tão pouco tempo. Mas eu fico muito feliz por ter tido tempo. Eu fico muito feliz. Cara, foi antes das meninas, foi o último feat que ela fez. E ela me mandava, mandou mensagem, cara, a gente não ia fazer mais feat, mas essa música... E eu fiz essa música para fazer com ela. O Douglas falou isso pra mim e no início não tinha dado... Era um sonho. O meu maior. Tipo, ali era o maior, era a única coisa que eu queria. Tipo assim, eu falava, mano, Marília Mendonça, Marília Mendonça, Marília Mendonça, sabe? Tipo, sempre foi uma grande inspiração pra mim. E fã, eu acho que eu tinha muito, tenho amor de fã por ela, tá ligado? Amor de fã porque ela é um gênio no jeito que ela compõe, ela é um gênio com tudo que ela fez, ela é uma pessoa iluminada, ela é uma pessoa que faz uma diferença na nossa música brasileira, que eu como amante da música brasileira, por amar o que eu faço, a arte que eu faço, perder alguém que faz, a arte que ela faz, é uma perda imensurável pra nossa música brasileira. É uma coisa que, não sei, eu não consigo falar sobre. O pior é que a gente não vislumbra ninguém próximo, você entende isso? Ela é maravilhosa, eu acho que isso a gente não pode nunca... Comparar, querer comparar. Comparar, eu acho que cada um é único e é por isso que também existe tanta, porque a Marília é única, assim como todos nós somos. Mas o vácuo que ela deixou, no tipo de coisa, no tipo de tradução de sentimentos, você entende? Mas assim, mas traduzir um sentimento de um amante é algo muito peculiar. Coisas que poucas mulheres acessam. A Marília é, eu não sei o que a Marília é. A Marília nem merece estar, realmente eu acho que ela é mais do que a gente, sabe? O curioso é você falar no presente, né? Eu me recuso a falar do passado da Marília. A Marília é imortal e ponto. E sempre vai ser. Não existe, a Marília foi, a Marília é e sempre será, ponto final. Nunca, 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 não tem como falar da Marília e falar dela no passado. O que ela nos deixa, o que ela vai transformar ainda em tantas cantoras que vão vir, em tantos cantores que vão vir, ela vai sempre estar inspirando. Ela nunca vai deixar de existir, ela nunca vai deixar de ser inspiração, ela nunca vai deixar, ninguém nunca vai deixar de escutar as músicas dela. As músicas dela são atemporais, são do futuro e ao mesmo tempo do passado, são, que nem eu falei no Domingão, eu falei que a Marília, ela cantava pra gente, ela cantava sobre a amante, ela cantava sobre sofrer por tudo, sobre uma prostituta, a Marília. E ela veio do meio sertanejo. Então, assim, a Marília é única e me dói saber que não teremos mais coisas, mas, assim, ela também, ela sabia o que ela tava fazendo. Por isso ela tá tão à frente, assim. E eu acho que a gente, se a gente for tentar buscar uma explicação divina, a gente vai entender por que foi tudo tão rápido e tão intenso, né? Ela alcançar números tão expressivos em tão pouco tempo, né? Ela é... Ah, e eu... Talvez a gente busque aí a explicação. Eu acho que eu ainda, eu até sinto medo, assim, de falar dela, porque é uma responsabilidade muito grande falar de Marília Mendonça. Cara, eu acho que não dá pra... Eu, às vezes, prefiro até evitar falar, porque é um peso, é uma importância que eu fico com medo, porque eu tenho que ter muito cuidado com as palavras e o respeito que eu tenho por essa mulher. Nossa, não tá escrito, não vou nem falar mais. Vamos falar dos fits? Vamos. Você, você... caminha por caminhos tão distintos. Crazy girl. É, mas aí... não, mas aí vai a Alcione, aí vai o João, aí vai o Luan, aí vai... Qual é? Qual é a tua, Luísa? É música. É isso? A minha é música. Eu gosto de música. As pessoas podem me colocar no pop e eu me coloco no pop porque eu acho que é onde mais abrange e existe possibilidade de abranger música. Eu fico menos presa. Mas eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer de tudo, tudo. Eu gosto de música. Eu vim de banda de casamento, eu cantei 10 anos em banda de casamento. Eu cantava, meu anjo, qualquer coisa e eu sempre cantei gostando. Quando eu me deparei com um mundo que existia essa rivalidade, né? Quase que uma... existia preconceito sobre alguns ritmos, outros ritmos, eu falei assim... Vocês estão perdendo. Porque assim, você viver liberta e gostar de música, todo mundo tem... Música é sentimentos, todo mundo sente todos os sentimentos. Entendeu? Claro que alguma coisa pode te agradar mais ou menos, mas todo mundo sente tudo. Assim, eu acho que é burrice excluir alguma expressão de arte, de música, de sentimento. Pra que? A gente não pode, a gente tem que viver tudo intensamente. A vida passa tão rápido, sabe? A gente vem vendo todo dia que tudo passa tão rápido. E a música é uma forma tão pura de se comunicar, que vai além da fala, que vai além da palavra. Pra se limitar, eu acho que é burrice. O Doce 22 tem o lado A e o lado B. Sim. E você tá chegando ao fim do lado B. Não, do lado do álbum. Do álbum, que é. Mas é meio que nítido a divisão desse álbum. Em todos os sentidos. Sim. Não só musicalmente. Sim. E do ponto de vista da sua postura. Aham. Queria que você traduzisse isso pra mim aqui. Então, na verdade, eu sou uma grande mistura de tudo isso. Uhum. Só que, como eu trabalho com o público e eu quero entregar para o público alguma coisa que eles entendam, minimamente, eu não gosto de deixar nada digerido também, não. Às vezes sim, mas não sempre. Só que eu acho que eu precisava organizar o que era a Luísa Sonza. Porque até então, ninguém entendia muito bem. O lado A? Eu queria que as pessoas, com o lado A, eu queria mostrar que eu sou isso. Eu não excluo isso, mas eu também posso ser isso. E eu também sou isso. E então, eu encontrei. O lado A é aquele lado que todo mundo já conhecia. A Luísa Braba, a Luísa tatatá, rebola, bunda, papapá. O lado B é um lado muito mais introspectivo da Luísa, de onde parte tudo isso, né? Tipo, o lado A é como se fosse a armadura no fundo da Luísa. Mas não deixa de ser ela também. Existe essa energia, né? Pulsante. É, pulsante, vamos dizer, jovem também. Eu acho que tem muito a ver com eu ser jovem. Sim. Que existe essa coisa. Pô, eu tô no auge dos meus hormônios, da sexualidade, né? Me descobrindo e tudo mais. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E também desse empoderamento, dessa força de falar assim, sou gostosa, qual é? A gente é bonita e é isso, caralho e porra. Entendeu? Então, tipo, essa sensação de você querer ser e ser também empoderar as outras. E tipo assim, a gente não tá pra caralho, a gente tá nem aí pra tu não. Entendeu? Porque a gente foi muito colocada em outro lugar, né? A mulher como um todo. A estrutura social, ela nos coloca em outro lugar até então. Então, eu como artista e como mulher, como pessoa, sentia essa necessidade, né? Até de provar, assim, sabe? De provar que, pô, eu sou dona, assim, de mim mesmo, faz o que eu quiser. E aí, se eu fizer isso aqui? Eu sou dona de mim. Entendeu? Então, essa necessidade jovem, esse fogo jovem de ser, tem muito a ver com o lado A e com o lado mulher. Mulher dona de si e se sentir ainda mais vindo do interior, do fim, do fundo, do fundo dos oito mil habitantes do Parandim. Então, assim, eu faço às vezes muito isso porque muitas vezes me foi dito ao contrário lá atrás, entendeu? Então, não é fácil pra gente entender isso tudo também. Então, é muito importante esse empoderamento. Pra gente falar, às vezes, as pessoas que talvez não viveram, não vivem ou não sentem tanto, não entendem muito o porquê disso. Mas eu que morava lá no interior, que era feio até dançar assim, ó, eu entendo porquê. Porque essa é liberdade, entendeu? A impressão que eu tenho é que você tinha necessidade de provar alguma coisa pra alguém e agora não tem mais. Tô errado? Já senti muito mais vontade de provar coisas pras pessoas, sim. Hoje não preciso provar nada pra ninguém. Hoje em dia, eu entendi que... Eu acho que, no fundo, talvez em alguns momentos eu precisei provar também pra mim mesma. Porque foi muito me falado ao contrário. Então, é óbvio que em alguns momentos você vai se pôr na dúvida, com todo mundo do Brasil te falando ao contrário. Porque no meu caso não era um... Aquela que o povo fala assim, ai, não dá pra dar bola, 30 comentários bons e um ruim. Não, eu tinha 30 ruins e o 31 era o ruim também, entendeu? Então, tipo assim, quando você vive isso, você... Obviamente, eu me pus, me coloquei em dúvida vários momentos e eu usei a força toda que eu tinha pra provar pros outros sentirem em algum momento necessidade e pra mim mesma que eu era o que eu quisesse ser, entendeu? Hoje em dia, eu não sinto tanta necessidade. Hoje em dia, eu acho que eu sinto mais uma... Não sei se a palavra é cobrança ou provação, mas uma devoção aos meus fãs. Perfeito. Eu sinto isso ainda. Você tem que dar satisfação a eles. Não, satisfação também. Satisfação, eu digo, musicalmente. Eu quero entregar o meu melhor. É isso. Eu quero continuar, eu acho que é só que sem esse peso da provação, né? A provação é um lugar pesado. É porque eles não te questionam isso. Eles não te questionam. É isso que eu tô querendo dizer. Os seus fãs não questionam nada em relação ao seu talento. Questionam, amor. Não, ao meu talento não. É, ao seu talento. Mas eles questionam. E aí, o que é isso aqui? Você deveria fazer isso aqui? Daí eu falo, não, peraí. Calma aí. Agora vem cá. Cara, você é muito forte, né? Obrigada. Você é muito forte. Você olha pra trás e fala assim, poucos aguentariam o que eu aguentei. Eu falo. Eu tava falando isso com o Vitor hoje, meu stylist. Eu falei, rapaz, se você me dar uma olhada. Porque assim, com a Fátima eu falo muito isso também. Que existe o que vocês viram, que já é considerado pra galera, né? Pesado. Pesadíssimo. E existe lá atrás. Sim. Então, eu me considero uma pessoa forte, sim, dentro do que eu vivi. Das coisas ruins que eu vivi. Porque eu também nunca tiro o... Eu não gosto de me colocar como vítima. Porque eu tive muito... Eu tenho muitos privilégios em várias questões. Sabe? Então, eu acho que... É aquela coisa, né? Tipo, Jesus não dá nenhuma cruz que você não possa carregar. Claro. Boa. Então, cada um tem a sua. Eu não gosto de me colocar também como tipo... Nossa, o que você viveu, você... Eu me inspiro com... Também me inspiro com gente que passou por coisa muito pior que eu. E eu não gosto de me colocar como... Nossa, sabe? Mas sua cruz é pesada, né, amor? Foi pesadinha. Você teve muito apoio psicológico? Sim, terapia aí. Sempre pronta pra tudo. Quantas vezes por semana? Duas. Até hoje? Até hoje. É? E... Uma curiosidade, assim, quais questões? Você leva tudo, todas as questões? Quais questões? Por isso é terapia, né? Não, olha só. A gente não conta pros outros. Luísa, eu quero saber assim... Tá escrito assim, é proibida, é terapeuta. Eu quero saber assim, você leva as mínimas questões ou as macro questões? Não, não dá tempo. Eu acho que eu levo mais o que... Aquela coisa contínua. Geralmente a gente tem um problema que é o contínuo, né? E aquelas coisas do dia a dia que vão desencadeando. Sim. Mas é como qualquer outro ser humano, acho que é como qualquer outra terapia. Você faz terapia? Eu já fiz. Você não faz terapia? Você deveria fazer terapia, viu, Lau Dias? Eu não entendi. Você deveria fazer terapia? Eu não entendi. Eu não entendi isso. Todo mundo deveria fazer. Ah, tá, obrigado, Luísa. Eu vou tentar entender esse toque. Claro, sim, vamos lá. Saúde mental em primeiro lugar. Claro, claro. Mas eu não me dei alta, não. Isso é importante.